Meu nome é Antônio Everton, eu sou aluno de administração, faço curso de administração do CEE e a importância da gente estar aqui hoje vendo essa premiação é que a gente poderia um dia até estar lá no lugar deles é um bom influenciamento para a gente para seguir esse rumo também e é isso, a gente poderia até um dia estar no lugar deles também recebendo essa premiação que é muito gratificante para o povo que está ali